Bom dia, boa tarde, boa noite pessoas, mais um vídeo aqui no canal Teiro da Vida, sou o Yokai. O vídeo de hoje é o episódio 21 de Kingdom, terceira temporada de Kingdom, estamos acabando, faltam só mais 5 depois desse, se eu não me engano. E esse episódio aqui, ele consolida o grande ápice, o grande clímax, que é desse arco final, que é o arco do encastelado de Sui, da fortaleza de Sui, que é a garganta da cidadela principal do reino de Tim, que eu não lembro o nome da capital, eu não sei pronunciar o nome da capital. E essa batalha vai durando vários dias, é um desgaste. Nesse episódio aqui mostra exatamente o quanto os dias eles precisam resistir para conseguir vencer, no sentido de que o exército inimigo tem limite de provisão, comida, água, entre outras coisas, e eles têm um tempo para vencer e derrubar a fortaleza. E nesse episódio eles contam, o general velho lá, o veterano, o braço esquerdo, o direito, do rei Heisei, fala quantos dias eles precisam aguentar. E é 8 dias. Quando ele falou 8 dias, eu falei, lascou. E cara, 8 dias, cercados, levando ataque e semi-ataque, pressão em cima de pressão. Aqui ele está no segundo dia de combate, né? É o segundo dia de combate, que é o Feixi, ou Chin, ou Xin, né? Com X, lutando contra aquele general que agora é o seu nome. Sou uma anca, devia ter pesquisado, mas eu sou preguiçoso. É o Futei. O Futei é o cara que usa duas espadas. Muito rápido, né? Esse episódio aqui, principalmente, é o combate dele com o Futei, ali, exemplificando um pouco do como ele consegue vencer um cara muito ágil, muito hábil, ágil, muito veloz. Parecido, em parte, com a Kyokai. A Kyokai, eu não lembro da história dela, eu não pesquisei ao certo, mas eu lembro dos antigos episódios do anime, que ela é tipo uma nômade em busca de vingança pela morte do mestre ou da irmã dela, algo do gênero, algo assim. E ela, por um tempo, ficou junto ali do Feixi, da Karyoten, auxiliando ele nas missões de proteção do rei Sei. Se eu não me engano, ela estava na saga da proteção do rei Sei, que era a vingança, a vingança não, a guerra civil, né? Do reino de Chin, onde queriam tombar o rei Sei e elevar-se ao trono, que era o irmão dele que ia ascender ao trono, matando o irmão mais velho. Tem esse esquema. Mas ela acabou ficando pra esse canteio, porque ela foi fazer os esquemas da vida dela. Ela adentrou em uma vida mais nômade e não está, digamos, como protagonista nesse arco específico e talvez em outros arcos também. Então a Kyokai, ela está meio que descanteio. Mas ela é um personagem hábil, extremamente rápido. A habilidade dela é técnica, técnica pura. Não é força, técnica pura. E ela treinou um tempinho ali com o Chin, com o Xin, com o Fei Shi. Perdão, eu sempre vou errar isso por causa dessa porcaria do nome do reino, que também é a minha pronúncia quase. Enfim, ela ali com o Xin, treinando a espada. Ele não deu nem puxeiro. No episódio mostra, aliás, eu vou passar as imagens pra vocês irem acompanhando comigo. Eu tirei bastante imagem dela, porque ela aparece muito pouco. Então ela dá um destaquezinho pra coitada, né? Mas, enfim, eles treinando ali. E ela explicando pra ele que ela prevê os ataques do Xin. Não porque ele seja inábil, mas porque ele é hábil demais. O ataque dele é preciso. A habilidade dele em defender e atacar é muito precisa. Então o que ela faz? Ela é mais rápida. Simples assim. Ela sabe onde ele vai atacar, porque ele é bom demais. E ela desvia do ataque, porque ela é rápida o suficiente pra desviar. E ela dá um contra-ataque. A técnica dela, em oponentes habilidosos, é simples contra-ataque. É velocidade pra contra-atacar. Então ele vê isso, percebe que pra você conseguir lutar contra uma pessoa muito rápida, você não pode atacar ele em seco. Você tem que fazer uma finta. Uma finta é recuar. Ou seja, você tem que ganhar um blefe. É sempre no blefe ou na tática de suasão. Você não pode ser habilidoso demais. Você tem que fazer movimentos fúteis. Movimentos imprecisos. Você tem que ser imprevisível. Porque quanto mais previsível você for, quanto mais habilidoso você for, melhor pra pessoa que é rápida. E essa é a sacada. E é muito legal. É muito legal mesmo. Essa sacada foi bem legal. Aí o Feishi vai lá, o Xin, percebe no instinto, na habilidade, o que ele tem que fazer. E ele consegue lutar e vencer o tal do Futei. O tal do cara com a máscara na boca que não tem Covid porque ele tá se protegendo. Então o Futei, ele perde. Ele perde pro Xin na primeiro combate, que o Xin arremessa ele longe. Não chega a ser uma derrota no sentido de ele perder a luta, mas é uma derrota moral. É uma derrota tácita. E é o único combate que eles têm por enquanto, né? Aí o Futei vai pro escanteio. Depois ele é arremessado da muralha por o segundo cara grandão lá, que eu não sei o nome, que é um dos grandes pilares ali da força do Feishi, os Brutamontes, né? Os maiores de tamanho e de força. Que tá ferido, tá semi-morto, mas dá uma brecha ali no Futei e o Futei é arremessado da muralha. Arremessado. Tipo, 5 metros pro chão, 6 metros pro chão, ele voa longe. É bem legal, na verdade. Mas ele cai em cima do exército dele e aparentemente sofre ferimentos leves. Mas o X da questão aqui é mais a saga não do Xin, ou do Feishi, contra o Futei, mas da Kaini. A Kaini, que é a general, uma das generais de pelotão do Liboku, de 3 mil homens, se eu não me engano, a Kaini e a relação dela com a Ten, Karyoten. A Karyoten, que é a estrategista do exército do Feishi, que tá literalmente levando nas costas essa defesa de Castelo, essa defesa de Sui, ela tem um relacionamento com a Kaini. Se eu não me engano, foi na batalha do Woke contra aquele outro general lá, antes do Woke morrer, do general Woke morrer. Ela conheceu a Kaini, fez amizade com a Kaini, e eles não sabiam que eram inimigos. Eles se gostam. Ela adora a Karyoten. E a Karyoten gosta dela também. É amiga. Só que eles estão em lados diferentes da batalha. Ela é de Zao, ou de... O nome de Zao, na prática, é Xô, mas ela é do reino de Xô, junto com o Liboku, junto com a Coalizão, inimiga da Karyoten. E ela vai em cima da Karyoten, nocauteia a Karyoten, e não consegue matar ela. Ela nocauteia a Karyoten, mas não mata. Então, nesse episódio aqui, tem todo o desfecho emocional, da Karyoten com a Kaini. Desfecho no sentido de conflito, não chega a ter um grande acordo, mas... Elas estão ali, a Kaini evita de matar a Karyoten, a Karyoten, depois que o Shin, o Feishi, ajuda ela, ela quase cai da muralha. É meio triste mesmo, enfim. Ela não cai, ela fica na beira ali, aí ela vai, ela não vai morrer, aí ela acaba sendo protegida pela Karyoten, que acorda, depois que foi nocauteada, e salva ela. E aí tem aquele esquema, você é inimiga, é general, e eu sou sua inimiga também, eu sou uma estrategista. Eu não quero que você morra, eu não quero que você morra, um lado não quer que o outro morra, né? Elas têm uma amizade estranha, e aí ela acaba soltando a mão, e se protegendo pelas tropas, estava lá embaixo, também se fere levemente, na queda de 5, 6 metros, porque complicado. Então a Kain fica para escanteio também. E no resto do episódio, é o combate de atrito, o combate de defesa da fortaleza. O combate de defesa da fortaleza, é um puta de um massacre. É civil morrendo, e defendendo com o corpo e com a alma, a fortaleza. E é isso. Vocês podem ver por essa imagem, por exemplo, que passou agora, que está agora, do castelo de Sui, que a maioria é ofensiva, a ofensiva está com a vantagem. E os civis, estão ali nas muralhas, segurando as pontas. Passam o dia inteiro, o segundo dia de combate. Eles também são... O Liboku continua com a estratégia de tortura psicológica, de tortura sonora. Nesse segundo dia, eles não conseguem dormir. Eles estão dois dias sem dormir, por causa da tortura sonora. E eles estão num castelado, tipo uma fortaleza. Eles não têm para onde fugir, eles não têm como fugir do som. Já o exército do Liboku, ele reparte ali metade e metade, um quarto do exército. A grande maioria vai dormir, enquanto a parte que está ativa fica fazendo terror em relação aos soldados da defesa. Soldados de Sui, soldados do reino de Tim. Então, tem todo esse esquema ali, deles serem torturados nas noites. E o rei vai toda santa noite, como se fosse um papa, um santo, um grande líder, apaziguar o sacrifício. ele vai passar a mão na cabeça do gado. Do gado no sentido de estar na linha de abate. Eles estão sendo assassinados. Eles estão ali na área de frente, dando sangue e a vida. E é isso. E o rei vai lá e dá uma moral toda noite e se mistura no povo. É muito bonita a cena, na verdade. O rei Sei entra a galera conversando com eles. Eles não conseguem dormir, mas pelo menos eles estão apaziguados. Alguns acho que conseguem, porque isso é cara de exaustão. Diz que não dormem. Tanto é que num certo dia ali, depois que o Feishi descobre que eles vão ter que ficar oito dias aguentando esse cerco, ele pensa bem, oito dias sem sono, de insônia, não dá. E de fato, no quarto, quinto dia, já tem gente morrendo de exaustão. morrendo de exaustão. Não por ferida, porque não está dormindo. Você morre de colapso físico, físico e mental. Morre mesmo, o coração para. E eles começam a ter baixa que não tem a ver com o combate. A baixa é a morte. E chegar a esse ponto é surreal. A pressão da batalha, a pressão constante do exército inimigo dia e noite pressionando você. Você lutando na exaustão, civil, sendo não treinado, morrendo, assim, é um massacre. É um massacre. Chega no ponto, e aí é o ponto X do episódio, onde eles atacam a noite. E eles ficam, literalmente, de noite lutando, porque o Liboku pressiona. Ele tem um tempo ali para tomar a fortaleza. Se ele não tomar, ele vai perder. E tal. E aí ele chega e fala, vamos atacar de noite. E depois, no dia seguinte, é pior ainda. E esse no dia seguinte, você percebe que já não tem mais soldado para lutar contra o exército do Liboku. E os soldados, na verdade, são crianças. Tipo, pirralho de 14 anos, 13 anos, 12 anos. Está na linha de frente já, que são as reservas do exército. Mulheres eu não vi ainda, mas pode ter mulher ali no campo de batalha também. Mais velhos, feridos, e até a galera em geral. Totalmente exausta, totalmente exaurida. Não deram tanto destaque para o pelotão militar, para o pelotão, digamos, oficial, que é, como por exemplo, as forças remanescentes do Lorde da Armadura Dourada e Sorridente, que é o Bial. Não anime o Bial, eu não sei a pronúncia do nome dele vocal, a pronúncia fonética. Eu só sei a pronúncia da escrita no texto, que é o Bial, o Lorde Bial. Mas ali tem o exército dele, o próprio rei vai lá e fala para o exército, ó, eles estavam lá, não, a gente perdeu o general, queremos ser bucha de canhão, vamos cometer suicídio aqui, vamos matar quanto der, mas vamos morrer para honrar o general. Aí o rei fala, não, baixa a bola, vocês são os únicos sobreviventes, vocês viram ele morrer, vocês conviveram com ele, vocês são os remanescentes. A sua missão é contar a história dele, é manter a vida, é a lenda, manter a lenda viva. Entendeu? Você só chama que mantém a lenda viva. Outro momento muito importante do rei, o rei está levando nas costas, aqui, está levando nas costas, tanto os civis quanto os militares, e está, assim, tipo, ele é aquela figura central, assim. Finalmente, o destaque está totalmente nele. O Feixi, ele está meio que tendo destaque também, porque ele é um grande general, ele é o cara que está um grande combatente. A Karyo tem algum destaque também, mas quem está realmente roubando a cena é o rei. o Sei, não é o primeiro nome dele, mas o rei Sei, está ali, assim, ganhando a guerra, ganhando a guerra, com o preço caro, é claro. Tanto é que o preço é tão caro, que no fim do episódio a gente vê ele defendendo os civis, ele defendendo os soldados. Ele é o rei, ele vai para frente de batalha, ele vai para a fantaria. Ele não poderia fazer isso, mas ele vai. E nisso, aí é o clímax do negócio, ele mata alguns soldados ali dos combatentes inimigos, defendendo a criança, que estava ali na frente de batalha, e ele é atingido, ele é ferido, não sei se mortalmente, mas é uma ferida mortal, acho que pegou no pescoço, então é uma ferida muito grave, ele cai, está fora de combate, o rei está fora de combate. Isso é muito importante, porque está no quinto dia, ainda tem mais três, eles já estão nos soldados crianças, tem mais três dias para aguentar, o rei caiu, o rei não pode cair, porque o rei é o apoio moral, ele tem que ficar de pé. E agora descobriram que de fato, o Liboku já estava com a pulga atrás da orelha, o conselheiro ali, o estrategista, vou cortar aqui, o estrategista do enviado pelo braço direito do conselheiro do rei, também está pensando assim, ah, ele já vai descobrir que o rei está aqui, porque esse castelo está aguentando demais, é surreal esse castelo aguentar demais, e ainda mais um castelo com civis, né? Está chegando no ponto, se não chegar reforço, se não chegar alguém para salvar o dia, eles aguentaram cinco dias, mas se não chegar alguém para dar um suspiro final, um oxigênio final, o castelo vai cair, a fortaleza vai cair. Eles têm mais dois, três dias ali para ver se algum reforço chega. se eles aguentarem sozinhos, eu não sei, sim, é surreal, porque eles estão no limite, e o ataque está na vantagem completa, tem ainda a maioria dos militares, tem ainda a maioria tática, tem a maioria da... tudo, está na vantagem plena, e o castelo está caindo, e essa é o que está acontecendo, essa é a realidade. Então, nesse episódio 21 de Kingdom, está bem tenso o negócio, e está bem estruturado, foi um episódio muito bom de ver, fluiu muito bem, porque ele tem toda a construção da situação, do contexto, a imersão do rei, a imersão da Carioten, em um certo momento, ou mesmo do Shin, do Feixin, em um certo momento, aprendizado dele como um combatente, e general também, no sentido de lidar com pessoas muito rápidas, e muito ágeis, e a queda da Carioten, porque ela viu a pressão, ela está sofrendo pressão, ela está no último momento, ali no quinto dia, ela está com uma olheira assim, ela não dorme faz cinco dias também, ela está no limite dela, e além dessa pressão mental, psicológica e física sobre ela, tem a pressão de que ela está matando o civil, e tem a pressão de que ela prejudicou, o próprio exército, porque ela não conseguiu matar a Kaine, ela deixou a Kaine viva, e a Kaine é general, então, ela atirou no próprio pé, ela está sacrificando o próprio povo, por causa de um orgulho, por causa de uma amizade, então é muito triste a situação também, e é isso, esse é o desfecho do King, do episódio 21, está muito legal esse anime, está muito bacana mesmo, e é isso, acaba por aqui pessoas, até o episódio 22, mas falta só mais cinco, 22, 3, 4, 25, 6, se for até o 26, e é isso aí, obrigado, meu ouvir, até mais, falou, Zé, e é isso aí, e é isso aí, A CIDADE NO BRASIL